O Portugal Digital Awards é uma iniciativa da EDC em parceria com a Axiã, hoje o principal prêmio de transformação digital em Portugal. Pretendemos com essa iniciativa premiar e divulgar o melhor que se faz ao nível da transformação digital em Portugal. Os Digital Awards pretendem premiar o que o mais inovador e mais transformacional se faz em Portugal. Esta partilha pretende inspirar líderes, empresas, estimular ideias e também dar a conhecer aos estudantes e aos recém-licenciados o que melhor se faz em Portugal nesta área, porque também atrair e reter talento é uma das nossas principais preocupações. Os prêmios estão orientados com base na nossa framework de research, a framework de research da EDC, o Future Enterprise, uma visão para uma organização resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. Ano passado tivemos mais de 350 candidaturas, premiamos 19 projetos e personalidades que se destacaram ao nível da transformação digital. Este ano mantemos as categorias e adicionamos uma específica para o tema da sustentabilidade, alargamos também o júri, hoje são quase 20 personalidades que trazem mais credibilidade ao nosso prêmio. Esta edição conta com uma nova categoria, a categoria da sustentabilidade, que é avaliada em três ângulos, o social, ambiental e económico, porque qualquer transformação digital deve aportar valor e trazer impacto positivo nestas várias dimensões e este prémio, no fundo, procura estimular essa abordagem mais holística. Simplificamos também o formulário de candidatura, portanto hoje é mais fácil submeterem os nossos projetos, portanto deixo aqui o desafio, partilhem o melhor que fazem ao nível da transformação digital. Está lançada a 6ª edição dos Digital Awards da EDC e da Axiens, contamos com as vossas histórias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho